A ministra do Planejamento defendeu a prorrogação da desinculação de receitas da União até 2015 para manter o processo de crescimento da economia brasileira. Para a ministra, se não houver a desinculação, uma série de investimentos serão prejudicados. A DRU, aliás, desculpem, permite que o governo defina a destinação de quase 20% do orçamento. As ações na área de saúde pública recebem 10% da receita bruta da União. A Constituição determina que a educação receba no mínimo 18% das receitas dos impostos. Segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, mais de 80% de tudo que o governo arrecada tem uma destinação específica. O governo só determina como aplicar menos de 20%. Para permitir mais ação ao governo, há 17 anos existem formas que autorizam remanejar recursos de uma área para outro setor. O mecanismo em vigor atualmente se chama desvinculação de receitas da União, ou DRU, que vai valer até o final do ano. Uma audiência pública hoje, aqui na Câmara dos Deputados, discutiu a prorrogação da desvinculação. O governo propõe manter, até 2015, a possibilidade de transferir 20% dos recursos vinculados, sem diminuir as verbas para a educação e sem cortar os repasses para estados e municípios. De acordo com o Ministério da Fazenda, a flexibilidade é importante para continuar protegendo o Brasil contra a crise internacional. Grande parte do fato do Brasil ter saído, atravessado bem a crise, a situação que a gente se encontra hoje, decorre dessa situação fiscal, que nos diferencia. Essa situação fiscal possibilitou que a gente, no momento de crise, flexibilizasse a política fiscal para enfrentar a crise, e aí o Brasil saiu rapidamente da crise, e possibilitou agora que a gente voltasse à situação pré-crise. Então o Brasil hoje já está com os indicadores fiscais na situação que eles estavam antes da crise. Nós estamos preparados para, eventualmente, lidar com os choques adversos que ocorram no ano que vem. Na audiência pública, os deputados criticaram o remanejamento de recursos da Seguridade Social. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, garantiu que não há retirada de recursos da Seguridade, que recebe verbas de outras fontes, e afirmou que é necessário rediscutir as vinculações, porque, segundo ela, os desafios do Brasil hoje não são os mesmos de quase 20 anos atrás. Se não houver a desvinculação, uma série de investimentos, uma série de políticas públicas necessárias para a continuidade do crescimento do país, seriam prejudicadas. Para entrar em vigor, a prorrogação da DRU precisa ser aprovada na Câmara e no Senado.